Olá, sejam bem-vindos que hoje eu vou fazer uma deliciosa caipirinha, já separei uma cachaça aqui e vou utilizar duas frutas bem interessantes, uma é o sals, que é essa frutinha que vem em volta numa folha, que até poderia ser usada para fins ornamentais, que ela é muito bonitinha, mas é uma fruta bem cheirosa, com acidez elevada, muito gostosa, cheia de sementinhas, que dá até uma textura na hora de mastigar, e além disso eu vou colocar também os mirtilos ou blueberries, como queiram. Bem, na corqueteleira eu já coloquei aqui 4 psales e 6 mirtilos, e agora eu vou socar bem, macerar bastante aqui com o açúcar, que são duas colheres de chá de açúcar. Prontinho, vou colocar aqui agora a cachaça, que eu medi aqui um pouco mais, que eu gosto de uma peperinha bem generosa. Dou uma mexidinha aqui, meio que para lavar o batedor, para não ficar nada escorrito, aí já posso colocar o gelo, eu estou colocando aqui uns 6 cubos de gelo, e agora vem a parte divertida de chacoalhar bem essa mistura. Chacoalhei uns 15 a 20 segundos e já está pronto para colocar tudo no copo. Fica com uma cor bem interessante, porque mistura essa cor alaranjada com o azul do blueberry. Eu espero que vocês tenham gostado, e agora é a hora difícil de degustar. Até a próxima!